Amigos Mãe, hoje eu descobri que eu cresci É que de repente eu me vi Tão sozinho na estrada Mãe, hoje eu precisei de você Eu não sabia o que fazer Me vi de mãos atadas Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje Eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Bom dia pra você Já percebeu o clima aqui qual vai ser, né? Já percebeu aqui que hoje nós estamos no colo da mãe, né? Conta comigo, está no ar ao vivo Três minutos de um novo dia Sábado tá só começando E você que tá me acompanhando agora Tá um sítio, é verdade Tá iniciando o dia de sábado Eu quero que esse sábado seja tão especial pra você Mas tão especial Que você se aproxima ainda mais do coração da mãe, sabe? E vai sentir a ternura do coração dela Às vezes A gente exercita demais, assim, os pensamentos Isso é importante Às vezes é demais a nossa razão falando É importante Mas às vezes é preciso deixar o coração sentir Então, ô mãe Quero falar contigo, sabe? Eu não sei como é que foi o seu dia de hoje Talvez repleto de tantas preocupações Tantas inquietações Tanta coisa naquilo Calma Eu quero Desse minuto, ó Quatro minutos De um novo dia De agora Até as duas horas da madrugada Eu vou ser sua companhia Você sabe disso Por isso que Eu digo pra você assim Eu te prometo Eu vou estar aqui Pra abrir os braços, ó Te dar aquele abraço Falando nisso Vamos fazer Ô Natan, vamos fazer o seguinte Lembra que ontem eu falei assim Ó, eu quero abrir os braços E quero tirar foto assim Por quê? Porque esse tem sido um gesto Que a gente tem feito aqui Aí eu deixei a missão De você mandar pra mim Uma foto de braços abertos Tem alguém ao seu lado? Pede pra esse alguém tirar a sua foto Sabe, é assim Aquela foto do abraço, né? Aquele abraço carinhoso Aquele abraço que faz bem a alma Que faz bem ao coração Tira uma foto Você de braços abertos Dando esse abraço pra todo mundo Que eu quero mostrar a você O Brasil inteiro Teiro Inteiro Aí por que que eu tô mostrando Dessa imagem aqui? Porque É a imagem de Fátima É lá em Fátima E Você sabe que Todos os nomes Dos benfeitores Todos Todos Do dia primeiro Do dia primeiro de setembro Até o dia oito de dezembro Todos os nomes Todos os nomes que chegarem Eles serão consagrados Ao coração de Nossa Senhora Nós vamos enviar O Padre Márcio Lá pra Fátima Em Portugal E o Padre Márcio Vai levar Uma mala Só com os nomes Dos benfeitores Os pedidos Dos benfeitores E vai depositar Vai estar lá Vai estar lá em Fátima E eu tô muito feliz De poder ser essa ponte Entre o coração De Nossa Senhora E o seu coração Inclusive tem um recadinho Do Padre Márcio Falando sobre isso Não tem Natan? Eu acho que tem sim Já deve estar preparado Também esse recadinho Do Padre Márcio Se estiver preparado Bota o Padre Márcio Falando pra nós Vai lá Vai E aí queridos amigos Querido Dalsides Estamos rezando juntos Aí que delícia Que é esse programa Juntos pela Vida Você sabe que eu fico assistindo Todos os dias Esse programa Porque é muito gostoso Você ter uma companhia Às vezes eu tô lendo E assistindo Fico prestando atenção Em todas as pessoas Ajuda o Dalsides A interceder Por todas aquelas pessoas Que pedem as suas orações E tem as suas dificuldades É assim a família Rede Vida Por isso Nós estaremos No próximo dia 13 Lá no Santuário De Fátima Em Portugal Sabe fazendo o que? Dentre as muitas coisas Que nós vamos estar falando De Maria Eu quero apresentar Lá o teu nome Por isso Se você não faz parte Dessa família Dos benfeitores Da Rede Vida Ligue agora 114210 0370 E faça parte Do Juntos Pela Vida Eu vou levar O seu nome E apresentar Aos pés De Nossa Senhora de Fátima É isso aí Dalsides Um grande abraço E um bom programa Deus te abençoe O que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura É Padre Márcio Bom Padre Márcio Tadeu Tem uma mãezinha também De oração Que está rezando por nós Padre Márcio Então já está preparado A intenção que você tem No coração O seu nome Como benfeitor Aqui ó Santuário de Fátima Em Portugal Dia 13 de dezembro Antes do Natal E você vai botar O seu pedido Eu quero Um presente de Natal Você pode ligar Agora 0 operadora 11 4210 0370 Não param de chegar Os bilhetes Não param de chegar As informações Não param de chegar Os comunicados Recados Olha o Holyfield Todo animado Aqui já Com mais benfeitor Mais nome Tem mais nome aí Que vai pra Fátima Deixa eu ver aqui alguns Ah meu Deus do céu Olha e segura um minutinho Aqui que tem mais recado Aqui hein Meu Deus do céu Olha aqui ó Walter Félix Santana Oração para Irmã Patrícia Vamos pedir Em oração Ele aqui de São Paulo Nosso novo benfeitor E ó Já está ó Sendo levado Seu nome Lá pra Fátima Dia 13 de dezembro Maria José de Holanda Barreira De Fortaleza Quero um abraço Do Dalcides Ô Maria José Então vai Maria José Com muito carinho Com muito amor Ó Sinta meu abraço Ó De amigo De irmão Ó De quem está com você Nessa madrugada E diz assim Ô minha irmãzinha Vai dar tudo certo Meu anjo Meu Deus do céu Pronto Holyfield Daqui a pouco tem mais nomes Que nós vamos botar Lá Nas intenções Que vão pra Fátima Agora vai ficar aqui ó Na nossa caixinha de oração Mais Dois benfeitores Será que tem gente Ligando pra nós Zero operadora Onze Quarenta e dois Dez Zero Três Setenta Certamente Gente olha aqui Meu coração Tá explodindo Mais um coração Que tá explodindo Que nós estamos Explodindo de coração Ontem Ontem era um rapaz Que tinha mandado pra gente Hoje é a Lucineide De Maceió Alagoas Meu coração Está explodindo De felicidade Ô meu anjo Eu vejo esse programa E também fico com o coração Explodindo Não tem coisa mais gostosa Que essa Não dá assim Uma alegria no coração Claro que dá Ó a Cristiane Castro De Brumado Brumado é na Bahia né É Bahia Bahia Dalsides Esses dias assistiu Conta comigo pela primeira vez Que programa maravilhoso Dalsides Olha ela aí na tela Sabe o que me faz bem Ao coração Que bom Cristiane Um beijo meu anjo A Catarina Souza De Ananindeua No Pará Eu descobri o seu programa Sem querer E ouvi exatamente As palavras que eu precisava Para acalmar O meu coração Olha ela aí Olha ela aí Eita Coisa bonita E mais bilhetinhos chegando E mais A Elisa Soares De São Sebastião No Distrito Federal A cada dia Esse programa Está ficando melhor Elisa E a nossa equipe Se dedica mesmo Viu Você pode ter certeza Disso que eu estou falando Gente do céu É tanto amor Em todos eles aqui Os meninos todos aqui Que trabalham comigo Lá em cima É uma dedicação Um amor Um carinho Uma coisa impressionante Então ó Elisa Beijo no coração Bem Natan Já começaram a mandar foto Assim ó De braço aberto Eu quero Eu quero foto assim Cadê? Cadê? Estão mandando Estão mandando foto Ó Eu quero foto de você Com braços abertos Olha aí ó Olha o celular aí ó Clinica 99440 �440 6296 Praços abertos Vizinhos jakbys Eu peço orações Pelos meus vizinhos amigos E também para aqueles que não sentem afinidade por mim, pelos que amo, eu só desejo o bem a todos eles, peço coragem de correr atrás dos sonhos que preciso realizar, Maria Aires Mendes, aqui de São Paulo, vamos colocar aqui na nossa caixinha de oração, por aquelas pessoas que você ama, por aquelas pessoas que não tem muita afinidade, de vez em quando a gente não tem mesmo muita afinidade por esse, por aquele, vamos colocar aqui na nossa caixinha, pronto. Dalcides, bom dia, se você soubesse o quanto nos faz bem, você traz mansidão, segurança, clareza, tranquilidade e paz, você é o anjo das nossas madrugadas. Holyfield, eu tô achando que hoje, vamos pegar o terço ali, bom irmão, porque hoje é o dia que esse terço aqui vai se despedir do nosso cenário, não é isso? É isso? É? Então é o seguinte, ó. Holyfield me trouxe aqui o terço. Eu rezei a semana inteira com esse terço aqui, ó. Um bem feitor vai ser escolhido. Tem um livro aí, parece que vão colocando as listas dentro dos livros, não é? Sabe qual é o livro aí? Acho que é aquele vermelho grande ali, ó. Ali, ó. É, ó, acho que é. Acho que é. Vê se tem lista dentro, Holy. Tem? Quantas listas tem, Holy? Holy vai contando quantas listas tem. Ó, a Carmen me disse o seguinte, é um prazer ser bem feita. Olha aí. Sou Maria do Carmo Oliveira de Brasília. Assisto todos os dias seu programa Conta Comigo. Sou um bem feitora com imenso prazer. Te peço de coração um abraço. Ô, Maria do Carmo. Eu vou dar o abraço, ó, com muito carinho. Amigos, pra sempre, dois amigos que nasceram pela fé. Amigos, pra sempre, para sempre, amigos sim. Onze listas. Tem onze listas ali dentro. Cada manhã, cada tarde, tem listas aí dentro desse livro. Então, dentro desse livro estão as onze listas. Um telespectador vai receber esse terço aqui, ó, que nós rezamos a semana inteira. Eu não sei quem vai ser. É um bem, é um bem feitor que vai receber. Um bem feitor que vai receber. Benedita Adélia da Silva, de São Gonçalo, Rio Grande do Sul. Tem sessenta e três anos. É diarista. E ela tem um recado pra gente. Benedita, muito bom dia! Bom dia, Benedita. Bom dia, meu anjo. Que lindo, que maravilhoso. Ô, meu anjo. Bom dia. Tá tudo bem com você? Que coisa linda. Ela tá toda feliz. E aí, graças a Deus, ainda mais conversando e lhe vendo. Tô democionada. Com esse torno lindo, com esse cadraço. Parece o Cristo Redentor. Tô, tô democionada. Toda feliz. Ô, meu anjo. Benedita. Eu quero saber o seguinte. O que é que você tem pra me dizer? Oi. Eu tenho pra lhe dizer que eu tava muito ansiosa por essa hora. De tá ali ouvindo, conversando desse jeito. Todas as noites eu assisto o seu programa. Fico até terminar. Depois é que eu vou dormir. E eu quero lhe pedir, meu filho, que oração pra minha família, meus quatro filhos, meus sete netos, meu esposo Ademar, que teve um AVC, pela minha mãe, que completou 60, 81 anos. Muita saúde pra toda a minha família, pra meus oito irmãos. E que Deus abençoe você também, por essa hora maravilhosa. Que meu coração tá batendo fogo de felicidade. Ó, tá te fazendo bem. O programa tá te fazendo bem. Muito, muito. Mas as noites eu só vou dormir depois que termina. E aí, depois que termina o programa, vem aquela paz e aquela, assim, aquele soninho pra dormir sereno, tranquilo. Muito bom. Aquele sono gostoso. Isso. Já ansiosa pra, no outro dia, viver também. Ei, coisa boa. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu quero começar falando com você agora e ir pedindo a você o seguinte, me diga. Sim. Você quer uma mensagem? Sim. Quer o envelope 1? Sim. Envelope 2? Ou envelope 3? O 2. O 2. O envelope 2 diz o seguinte. Moisés era pastor de ovelhas. E Deus viu que numa terra distante, o seu povo estava sobre uma grande opressão. Então, Deus tomou conhecimento do sofrimento do seu povo. e Deus disse, eu vi o sofrimento do meu povo. Moisés, vou enviar um anjo a Moisés. e então, um anjo apareceu para Moisés, numa chama de fogo, numa sarça ardente, e o próprio Deus o chamou. Moisés, Moisés, Moisés. e Moisés ouviu aquela voz e disse, eu estou aqui. E Deus disse, tira as sandálias dos pés, Moisés. Este lugar onde estás, é uma terra santa, um lugar sagrado. tira as sandálias. E vai consolar o meu povo. O tempo se passou e nessa madrugada de sábado, eu digo para você, Benedita, é palavra de Deus que você escolheu e foi preparada para você. Sim. Alguém na sua família ou alguém próximo a você ou uma amiga ou alguém que você ama ou um parente talvez esteja precisando do seu consolo, do seu conforto, da sua palavra ou quem sabe da sua oração. Então, o próprio Deus fala para mim e para você, eu vi a dor da minha gente e eu envio Moisés e hoje eu envio Benedita para cuidar deste coração que está sofrido. Se você não pode fazer muitas coisas, simplesmente reze que é o mais importante ou dê uma palavra de carinho ou dê um abraço nesse alguém. Eu não sei, Deus vai te inspirar, mas se tiver alguém próximo a você precisando, saiba que hoje é sua missão. Deus está te dizendo isso e está dizendo para mim também, está dizendo para o telespectador que está nos acompanhando. Tira a sandália. meu filho, meu filho, meu esposo. Pronto. Então é isso. Tenda, meu filho, meu esposo. A mensagem é essa. É, vai confortar o coração porque o próprio Jesus vai estar com você. O próprio Deus vai te inspirar o que você deve dizer, as coisas que devem ser ditas para você ser um anjo na vida desse alguém. Tá bom? Benedita, um beijo no seu coração, só que antes é o seguinte, quer brincar comigo aqui com as bolas coloridas? Outro. Sim. Ó. Sim. Tem a bola verde, a bola azul e tem a bola vermelha. Será que está na verde? Será que está na azul? Será que está na vermelha? aquela marquinha que o Holyfield coloca para dizer assim, tem presente. É a verde, é a azul ou é a vermelha? Azul. A azul. Vamos ver o que vai acontecer. A azul. Deixa eu ver. Tem presente aqui, não? Olha a surpresa. Vamos ver se tem presente aqui porque também não adianta ela, né? Ela acerta e depois não tem presente para ela. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. ó, eu vou te dar o que eu tenho dentro da mala hoje. Eu tenho este livro aqui, ó, Por Onde o Amor Me Leva. Posso fazer... Ah, que lindo. Então eu vou fazer um autógrafo para você e vou fazer um bom pensamento para você. Agora, se por acaso tiver a marca, né? Vamos olhar. Vai. 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 Ah. Tem. 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 Amiga amada, ganhou presente. Eu vou... Obrigada, meu anjo. Eu vou escrever para você, ó. Você também é um anjo na nossa vida. Ô, Beredita, sabe que eu sinto vontade de escrever? Eu vou escrever agora para você aqui. Benedita, cuide com carinho de quem Deus colocou no seu caminho. Pronto. Aquilo que saiu na palavra de Deus, eu estou deixando registrado aqui no seu presente. Benedita, é para você esse livro. Um beijo no coração, meu anjo. Que graça, né? Que graça. Ó, zero operadora, onze quarenta e dois dez, zero três setenta, para você que está entendendo que nós temos uma missão gigantesca, que é levar todas as madrugadas a palavra de Deus, o conforto, o carinho, aqui ao vivo. Imagina a infraestrutura que precisa para isso. Eu estou falando aqui de um programa que está no ar há cinquenta, sessenta dias, quase três meses, hein? Quase três meses? Setembro, outubro e novembro, metade de novembro, dois meses e meio. Ó, se imagina o que ia levar duas horas de programação para todo o Brasil, ao vivo, é satélite jogando as imagens, é espaço nas TVs apagas, é espaço nas TVs abertas. Gente, eu estou falando de um projeto gigantesco, gigantesco. Agora é o seguinte, zero operadora onze, quarenta e dois dez, zero três setenta, eu quero que ligue só quem sente no coração que realmente, Dalsides, eu quero ser um benfeitor, venha ser benfeitor com a gente. Eu estou assim, estendendo as mãos e dizendo, vem comigo, vem ser benfeitor com a gente. Zero operadora onze, quarenta e dois dez, zero três setenta. Mas eu quero mais informações, ligue só agora, seu número vai ficar registrado. E eu prometo que amanhã a Rede Vida vai ligar para você e vai te dar todas as informações. E ó, para um benfeitor desta semana, o terço está aqui já na minha mão. Eu não sei não, eu já vou, agora eu vou deixar esse terço aqui, eu já vou deixar aqui nesse livro. Porque é o seguinte, é nesse livro aqui que está a pessoa que vai ganhar, não é um terço, é o terço, é o terço que nós rezamos a semana inteira. Inclusive aqui tem ó, a imagem do coração de Jesus. No coração de Jesus. Ó meu sagrado coração de Jesus, que morreu por nós, no coração de Jesus. Eu rezei a semana inteira com esse terço. Os que se tornaram ao longo dessa semana benfeitores, os nomes estão aqui dentro. Todos os nomes. E daqui a pouco, alguém ao telefone vai me ajudar a escolher. Quem será a pessoa? Ixi Maria, que coisa bonita. Dalsides, você está sendo um anjo, eu sou a nova benfeitora, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha que lindo. Aí você fala, será que tem isso mesmo escrito? Ó, eu prometo para você o seguinte, aqui eu só falo a verdade. Você está sendo um anjo, Dalsides. Eu sou nova benfeitora, sou de Belo Horizonte, Minas. Me tranquiliza, você passa a paz. O programa é uma benção, Dalsides. Vejo vocês todos os dias. Ei, coisa bonita. Roselita está reclamando. Por que a Roselita está reclamando? Porque a gente não lê as mensagens dela. Roseli de Canoas, não reclame mais. Está pedindo pelo esposo e pelos filhos. Então vamos fazer o seguinte? Natan, vamos fazer como deve. Vamos? Tá bom. Então, ó, eu peguei já o bilhetinho. É Roseli de Canoas, é isso? O marido é Antônio Carlos, Karen e Eric são os filhos, certo? Espera, então. Espera. Vamos colocar... Não, mas... Espera aí. Vamos por partes. A Roseli Xavier... Não, a Roseli Pagliotti, tá, de Canoas, pediu pela família. Então aqui, ó, para a família toda, aqui, ó, na nossa caixinha de oração. Já está aqui. Agora, gente, espera um pouco. Eu acabei de saber, chegou nesse momento uma notícia, é a Rosa... Rosa Azevedo de Paranaguá. Ela perdeu... Ela perdeu o filho hoje. Hoje. E eu quero agora colocar o Brasil inteiro com essa imagem de Nossa Senhora de Fátima. Eu quero colocar o Brasil inteiro rezando pela Rosa. Vamos rezar? O conforto ao coração dela, que a gente não consegue nem entender essa dor, a gente não consegue nem ter a dimensão do quanto ela está sofrendo nessa madrugada. Eu só quero rezar. Só rezar. Rosa. E eu trago você aqui, ó, no coraçãozinho da mãe, sabe? E eu peço, mãe querida, cuida do coração da Rosa e dessa família. Leva esse filho ao coração de Deus. que nesse momento onde faltam palavras, que o teu conforto, o teu carinho vá aos poucos curando a dor, a saudade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Papa Francisco é um homem abençoado, todos nós sabemos isso, que prega a paz, a união entre os povos e ele já disse várias vezes que temos que construir pontes. Eu estou falando isso porque nessa semana saiu uma pesquisa que mostrou o seguinte, milhões de pessoas em todo o mundo sofrem por não terem liberdade religiosa. e sabe quem são os mais perseguidos? Os cristãos. E a repórter Bonieri Nogueira, do nosso departamento de jornalismo aqui da Rede Vida, ouviu algumas pessoas para nos ajudar a entender melhor essa situação. O Padre Mário é um sacerdote que vive lá na faixa de Gaza, você vai ouvir um pouco sobre essa realidade dele, e também a gente vai acompanhar o Moussa, um professor que deixou seu país de origem, a África, por estar sendo perseguido. E aí entra também a questão dos refugiados, milhões de pessoas abandonando suas casas, deixando suas vidas para trás por causa da intolerância. Vamos acompanhar essa reportagem, essa matéria e depois eu venho com um aconselhamento que também tem a ver com esse tema. Vai lá. Eu me fiz sacerdote para pregar a Jesus Cristo. E para mim, agora, na minha situação, é proibido, é proibido. Eu não posso falar do nome de Jesus Cristo para nenhuma pessoa que não seja cristã. Não posso. E eles me controlam nisso. Eu sou de uma família muçulmana, eu acertei Jesus, eu sou considerado como um traidor. um traidor, uma pessoa que traiu a identidade dele. Mencionando o Papa Francisco, temos que construir pontes. Quem constrói pontes em curta distância. Quem em curta distância coloca as pessoas uma ao encontro da outra. E quem coloca as pessoas uma ao encontro da outra coloca o conhecimento. Coloca o conhecimento, coloca o respeito e, ao mesmo tempo, a convivência para que a gente possa, de fato, construir uma sociedade humana, justa, fraterna, igualitária. Acolher o outro que é diferente de mim. Alguém me escreveu dizendo assim, abre aspas, eu estou gostando de alguém que é ateu da Alcides. Só que eu não estou sabendo lidar com isso. Não sei se aceito namorar ou se me distancio pelo fato de ele ser ateu. Ele se diz ofendido pelo meu desejo de expressar a fé, a sua abordagem religiosa sempre vem carregada de ironia e ele também diz que jamais se casaria na igreja e casar na igreja é o meu sonho. Devo partir para outro relacionamento? Você que está em casa agora, o que você diria para esse alguém? Sabe que eu vou dizer algumas coisas. Todo relacionamento comporta uma certa dose de renúncia. Isso é natural, isso é necessário. Veja casos, por exemplo, onde ele deixa o futebol nas manhãs de domingo para fazer companhia à pessoa amada no encontro familiar, por exemplo. Ela, por outro lado, renuncia a um momento descontraído com as amigas para acompanhar esse namorado, esse marido, por exemplo, num evento, numa empresa. Pequenas escolhas, pequenas renúncias que em alguns momentos têm um significado forte, grande. Demonstram amor, cuidado um para com o outro e nada, nada disso causa espanto, nada disso causa estranheza. Faz parte do amor, das expressões do amor. Agora, no seu caso, infelizmente, não se trata de um detalhe, sabe? A questão envolve a dimensão do sagrado. Deus, a sua busca de intimidade com o divino não poderá, em instância alguma, ser negada. É como um tesouro que está aí no seu coração, vivo, forte. e o horizonte religioso dá aos seus olhos um brilho especial. A possibilidade de você contemplar aquilo que é eterno, aquilo que é para sempre. Então, apagar isso de você, não. Eu acredito que vai ser complicado. não pelo fato desse alguém ser ateu. Não. Eu já vi casais onde ele é ateu, ela é ateu. Não é esse o ponto principal. Eu conheço casais que vivem muito bem com isso e já acompanhei casais ao longo da vida. Embora tendo disparidade de religiosidade, de entendimento da fé, mas nesses casais que eu pude acompanhar havia um negócio chamado respeito. Respeito à diferença. Ali não se provoca nenhuma crise porque o outro acolhe aquele é alguém que ama mas acolhe de forma inteira. Eu não estou vendo isso acontecer. Sabe por quê? Porque você disse assim ele menospreza ridiculariza a minha fé. Isso é grave. Não é o fato dele ser ateu mas dele não ter respeito pela sua fé. E isso é grave. É claro que o amor é sempre capaz de superar o desconforto de uma cerimônia religiosa por exemplo que para você é tão importante. Ele diz não quero nem pensar nisso. um ali vai ter que conversar com o outro tentar encontrar um caminho. Agora para ele parece que não basta ser ateu. Isso é negar a existência de Deus. É preciso recusar qualquer aproximação dos sinais sagrados que para você são importantes. eu não sei se isso é fruto de alguma ferida aberta do passado religioso alguma mágoa religiosa do passado dele. A gente às vezes não tem todas as informações. O que eu sei é que qualquer pessoa saudável se esforça por respeitar a fé do outro. Não ridiculariza. Eu me lembro dos dias em que eu estive junto a tribos indígenas no interior do Brasil e eu pude ver um modo muito próprio de expressar a religiosidade. Eu rezei com eles no modo deles. Eu já disse aqui no programa várias vezes eu tenho amigos que são muçulmanos por exemplo mas eu peço a eles rezem por mim. Eu recebo com alegria os símbolos de bênção que os meus amigos judeus me oferecem por ocasião por exemplo de um novo empreendimento aí me dizem esse é um símbolo um sinal de fé judaica eu fico feliz. A diversidade religiosa é rica bela se a sua fé ofende tanto assim o outro talvez ele seja inadequado para você e digo mais se a sua religiosidade é tão ofensiva para ele o fato de você acreditar em Deus é um negócio que o provoca de uma forma violenta a ponto de ironia o problema dele talvez não seja com Deus talvez o problema dele seja a incapacidade de enfrentar os assuntos com maturidade sabe então não basta fechar os próprios olhos como se não tivesse acontecendo nada tá sim então você não vai aguentar um namoro onde o simples fato de você ter fé vai ser sempre ocasião para essa tensão interior de alguém ridicularizando você você não merece isso então o fato dele ser ateu não é o problema o fato dele não respeitar você e a sua fé aí sim aí se tem um problema tá bom quem sabe com o passar do tempo ele vai mudando o coração ele vai mudando o jeito de entender mas se você perceber que ele te respeita aí vale a pena continuar com esse namoro vamos falar com Maria de Fátima que está na linha Maria de Fátima bom dia meu anjo bom dia tá bom dia aqui é boa noite eita ah é mesmo de onde você está é Mato Grosso é de Cáceres Mato Grosso Cáceres Mato Grosso isso ó só que a pessoa falar do seu programa daqui de Mato Grosso eu acho né eu estou muito feliz de você falar comigo eu já estou sabendo que você é é uma vovó muito especial uma vovó muito especial que cuida de uma netinha também bastante especial e e cuida com amor com carinho que desde do momento em que eu soube da sua história eu já fiquei feliz Maria de Fátima parabéns o que você quer contar pra mim o que é que está nesse coração ah é tanta coisa né primeiramente eu quero agradecer a Deus né por esse programa sim por existir né que é muito importante pra todos nós principalmente a pessoa que vive tão só como eu não sou só né porque Deus me mandou esse anjo tão maravilhoso pra mim né ó nós somos anjos uns pros outros eu aqui sou um anjo pra você você é um anjo pra mim e os anjos vão se né vão se ajudando verdade pois é porque que esse anjo mais maravilhoso que Deus me deu ela tá falando mamãe quer falar quer falar com dalsírio ó é a sua neta eu disse especial ela tem síndrome de down né e e você cuida assim com muito amor com muito carinho então eu quero aproveitar esse momento consagrar você Maria de Fátima ao coração de Nossa Senhora eu quero consagrar sua neta como é o nome dela Maria Aparecida Maria Aparecida eu quero consagrar Maria Aparecida ao coração ó ao coração de Nossa Senhora de Fátima eu vou fazer o seguinte agora eu sei das coisas e preocupações que estão no seu coração eu sei que você tem sofrido bastante e que há 14 anos tá numa grande luta mas eu eu quero eu quero que você saiba o seguinte eu vou colocar agora o Brasil inteiro pra rezar pra você amém vamos fazer isso vamos então é agora eu vou pegar esse terço aqui sabe que esse terço aqui vai pra um benfeitor daqui a pouco mas ainda dá tempo vamos rezar mais um pouco com ele ó eu vou estar aqui com o meu terço em mãos você tem um terço aí com você então pega pega o seu terço na mão aí tá que eu quero que nesse momento ó aqui temos a imagem de Nossa Senhora de Fátima eu vou dizer e você vai repetir comigo tá Mãe querida Mãe querida Mãe querida eu me ofereço eu me ofereço inteiramente a vós inteiramente a vós ofereço o meu coração ofereço o meu coração a minha família a minha família as minhas preocupações as minhas preocupações as minhas ansiedades as minhas ansiedades e ao teu coração ofereço tudo e ao teu coração ofereço tudo querida Mãe querida Mãe traga dos céus bênçãos e graças traga dos céus bênçãos e graças Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém tem mais gente entrando em contato com a gente agora Maria de Fátima e eu estou sentindo no coração o desejo de pedir que você continue aí com o seu texto em mãos porque tem mais gente me escrevendo e pedindo orações Dalsides eu peço oração pela minha família pelos meus irmãos meu irmão bebe muito Dalsides e eu não tenho perdido esse programa por nada é a Maria das Graças ela mora aqui em São Paulo eu quero pedir por ela pelo irmão que bebe muito Dalsides eu fiz uma entrevista em uma empresa eu estou há vários meses esperando ajuda sou de Três Lagoas Varley Donizete eu quero nesse momento colocar o Brasil inteiro para rezar pelo Varley Donizete quero colocar o Brasil inteiro rezando para Maria das Graças Maria Ângela Azevedo semana que vem vai fazer uma cirurgia séria entrou em contato com a gente agora ela tem um tumor no cérebro vai fazer uma cirurgia séria mas eu sinto no coração assim que está sendo tudo preparado vai ser tudo guiado pelo carinho de Nossa Senhora mas eu quero nesse momento pedir para que a gente reze juntos por essas intenções todas pela Lísia Dalsides comecei a ver o programa ontem estou passando por um momento difícil na minha vida minha filha Bárbara está precisando de oração Dalsides vamos rezar vamos rezar sim pede para Nossa Senhora de Fátima libertar a Bárbara eu vou pedir agora nessa intenção então Maria de Fátima reza comigo agora por essas intenções todas que acabaram de chegar aqui no nosso programa Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém que venham dos céus bênçãos e graças amém sobre você Maria de Fátima sobre as pessoas todas que estão nos pedindo oração nesse momento sobre aqueles que estão aflitos sobre aqueles que estão preocupados aqueles que estão se sentindo sozinhos aqueles que estão vivendo numa profunda solidão por esses que eu peço agora assim seja glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém e agora eu quero fazer uma pergunta para você posso? vou fazer uma pergunta para você sobre a vida dela é vamos lá Holyfield me ajuda irmão bom Holyfield está sempre aqui agora ele vem ele pega uma pergunta vamos saber alguma coisinha da vida de Maria de Fátima Souza Ferreira vamos ver qual é a pergunta olha aqui a pergunta é a seguinte se você tivesse que voltar está no tempo e viver um dia especial qual seria o dia que você ia escolher para viver de novo? ai queria escolher o dia do meu aniversário ótimo o dia do seu aniversário então é sinal que gosta da vida ô coisa bonita ó gosta de bem né de bem ô meu anjo vamos brincar aqui para ver se você vai ganhar presente ou não vai vai Holyfield ó Holyfield vai preparar aqui as bolas coloridas ele vai preparar uma delas vai ter uma marquinha e se por acaso se por acaso você for escolhida é acertar a bola a cor da bola aqui dentro temos presentes ó aqui ó na nossa mala surpresa aqui ó ó agora vamos lá você quer a cor verde azul ou vermelha eu quero vermelha a vermelha então vamos olhar vamos ver se a vermelha é ou não é Holyfield vamos ver se for a vermelha deixa eu ver se tem presente aqui né porque os presentes estão saindo os presentes estão saindo ah então nós vamos fazer o seguinte eu vou dar pra você opa peraí peraí deixa eu olhar aqui o que nós temos aqui eu vou dar pra você o meu livrinho meus pensamentos e vou vou dar aqui ah vai te fazer tão bem tem um CD bonito é Maurício Folha Seca o Maurício esteve aqui nesses dias cantou umas músicas caipira bonita então ó então ó música caipira pra você e o meu livrinho meus pensamentos tudo isso vai chegar pra você Maria de Fátima se por acaso nesta bola vermelha tiver uma marca vamos ver se tem a marca ou se não tem vai lá vai lá vai opa 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 tá feliz tá feliz se tá feliz eu já fico feliz muito feliz muito feliz ó um beijo no seu coração meu anjo outro um beijo um beijo meu anjo que graça gente que graça ó tem tanto recado bonito chegando a Maria ficou toda feliz né não tem coisa no meu coração que me dê mais felicidade do que ver alguém feliz é impressionante mas como eu fico feliz quando alguém acerta quando alguém fica feliz porque a gente rezou conhecer alguém Daucides que a paz de Deus permaneça eternamente contigo estou aqui deitada assistindo o melhor programa da TV opa é o canal das graças de Deus Daucides programa traz conforto pra vida da gente suas palavras caem com docilidade o amor com que você acolhe meu nome é Senira ô Senira meu anjo beijo no seu coração meu bem muito obrigado viu pelo seu carinho com a gente Daucides já pensei em tirar a minha própria vida mas eu tudo posso naquele que me fortalece eu sou de Porto Calvo me chamo Porto Calvo Alagoas me chamo Betiane peço oração essa semana perdi meu emprego estou muito triste emprego está tão difícil né Daucides preciso de ajuda já pensei em tirar minha própria vida ô meu anjo eu vou rezar por você agora sabe pedir pro Brasil inteiro rezar Betiane as vezes a gente passa por uns momentos né que são difíceis e a gente fala assim nossa mas será que eu vou ter forças vai ter força sim nada nesse mundo poderá ser mais forte do que a graça de Deus na sua vida nada mas tem que se apegar na oração sabe tem que pegar aí mesmo né o terço tem que pedir a Jesus mesmo cuida da minha vida assim porque sozinho não sou nada sozinho não posso nada poderá me separar do amor de Deus nada vai te separar ah mas veio o desemprego em breve você vai encontrar um caminho e ali vai estar mais forte algumas quedas sabe que nos colocam pra frente alguns momentos difíceis nos acordam pra vida então se você quiser saber eu vou te dizer ó nada poderá me separar do amor de Deus nada poderá me avalar nada 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 poderá sua vida vale muito mas muito foi o presente que Deus deu a você mas essa vida precisa de força de vitória de coragem você se apegar nele sabe ó o santuário de Fátima aqui ó ó as velinhas acesas ó são velas acesas em homenagem a mãe pega uma velinha aí na sua casa agora uma vela acende essa vela e faz a sua oração sabe se coloca de joelhos fala Senhor toma conta de tudo eu se depender de mim eu não tenho forças não mas eu sei que com a tua força Senhor eu tudo posso tudo posso estão chegando mensagens bonitas no site o Natan está me falando agora ó Cristina Santos acabou de escrever para nós do Rio de Janeiro falando que esse programa é uma benção ajudou ela a superar um momento muito difícil está pedindo oração pelo pai está pedindo oração pela família Rosana Farias de Brasília tem certeza que Maria já passou na frente tem certeza porque porque ela estava precisando muito de uma graça e ela disse assim a graça aconteceu em outras palavras está pedindo pela mãe está pedindo pelo filho pelos filhos Maria Aparecida você aqui de São Paulo você já recebeu a benção de Natal que foi o kit do pela vida olha que graça ela está toda feliz deixa deixa essa música aí Renatinho é isso mesmo ó recebeu o kit ela gostou de tudo ela gostou da água benta está toda feliz da oração ó essa água benta aqui chegou para ela ela está toda feliz por quê? porque um dia ela atendeu o chamado e o chamado era se você sente no coração que você quer essa água benta que essa água benta chegue até você 0 operadora 11 4210 0370 e você vai ser o novo benfeitor a nova benfeitor da rede vida tá o Cis mas eu posso com um pouquinho ajudar um pouquinho ó é o pouquinho que vale não importa é o pouquinho tudo que eu quero é que você venha para mais próximo eu quero o seu nome sendo levado a Fátima sabe? eu quero o seu nome sendo levado ao coraçãozinho da mãe ó imagina numa celebração linda em Fátima que o Padre Márcio vai fazer as velinhas acesas o Padre Márcio vai acender a vela o Padre Márcio vai rezar diante da imagem de Nossa Senhora ele vai trazer o seu nome como benfeitor e você vai se unir a essa multidão ó ó cada luzinha dessa é um benfeitor da rede vida agora ó 0 operadora 11 4210 0370 esse é o telefone para que o seu nome seja levado ao Santuário de Fátima no próximo dia 13 13 de dezembro um pouquinho antes do Natal você vai pedir o presentinho para Nossa Senhora e esse pedido vai ao Santuário de Fátima Padre Márcio e uma equipe da Rede Vida vai para lá ó Enilda de Bauru você está pedindo um abraço para sua mãe não está? fez aniversário quanto? 81 anos um beijo meu anjo a Germana Bianchia acabou de escrever para nós sabe quantos anos ela tem? fala Holyfield quantos anos? não 15 não quantos? não pra cima não mais 80 80 mais mais 90 mais mais 100 101 anos é isso? vai fazer em janeiro 101 anos ela acompanha nós aqui diz que está lá rezando com a gente fala de novo o nome dela para eu anunciar aqui Germana Bianchi ó 101 anos você de Porto Alegre você de Porto Alegre sinta o meu abraço estou imaginando sua felicidade meu Deus e a nossa felicidade aqui ó um beijo nesse coração bom meu anjo então vamos fazer o seguinte ó tá vendo esse terço aqui rezamos a semana inteira com ele quem será que vai ser o benfeitor da semana que vai ganhar de presente esse terço aqui gente do céu tem mais benfeitor aí? é a da semana? então traz aqui vamos ver ai 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 tem mais nome chegando aqui vamos colocar lá na caixinha e eles estão na lista ali né estão na lista? estão então a Ivani Terezinha Giacomelli de São Leopoldo, Rio Grande do Sul tá pedindo oração pela sua saúde Ivani tá aqui ó na nossa caixinha de oração pedido por você pedindo por você pela sua família o Gilberto dos Santos de Salvador na Bahia tá pedindo oração pela família Juliana já pode ir subindo o nosso TP aí já para a próxima próxima atividade a Elita Alves Freire do Rio de Janeiro oração pela família também nova benfeitora Elita tá aqui ó Aparecida Honório de Batatais saúde para todos os filhos em especial ao Leir Aparecida Honório nova benfeitora de Batatais aqui na nossa caixinha de oração ó a gente falou aqui no programa gente sobre preconceito né sobre intolerância e muitas vezes esse é um mal que a gente tem enfrentado que a gente tem enfrentado é e que na verdade muita gente tá acomodada né porque tá enraizado na nossa sociedade verdade o que é verdade que é